E a gente volta com a Netion Brasil porque é impossível, impossível você não comprar. Por quê? Porque você vai poder levar agora, presentear no Natal, colocar embaixo da árvore de Natal e você vai pagar em Fevereiro. Então, gente, é impossível. Como é que você vai fazer? Que desculpa você vai dar agora? Hã? Não é? Tudo pronto, entrega, com garantia de dois anos no fabricante. Vamos ver o preço. Vamos lá. AMD K6166. Construções MMX da Five Star, prontinho pra multimídia e pra internet. Ele vem com 16 megas de memória, fax molde de 33,600 com voz, multimídia 24 velocidades e monitor de 14 polegadas digital e o Windows 95 original. 0 mais 12 de R$ 184,06. Compra agora, leva agora, só paga em Fevereiro. Ah, gente, que boiada, vai. Tá mole demais pra você comprar, não tem mais nem o que reclamar. Não tem. Olha, aqui tem um Paint, um 200 MMX da Five Star também. Mesma configuração do anterior, 0 mais 12 de R$ 254,51. Compre agora, leva agora, só paga em Fevereiro. E pra terminar, o kit pacote que vem com a 692C, HP 10 QJ, o estabilizador e a mesa. Isso. 0 mais 12 de R$ 59,80, também só pra Fevereiro, o primeiro pagamento. Ah, melhor que isso, dá licença. Melhor que isso, nem o Papai Noel vai fazer pra você. Né, menino? Isso aí. Então, olha, aqui nós estamos no Jabaquara, endereço. Avenida Jabaquara, 399, telefone 55848422. Pois tem. Paranheiros, 815-7055, Santana, 6959-3939. De segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 18h, domingo, todas as lojas abertas, das 10h às 4h. Para de falar, Fernando. Manda um beijo de Feliz Natal. Vem, tchau, Brasil. Feliz Natal e vem comprar com a gente. Manda um beijo de Feliz Natal.